O Sangai, um gigante adormecido que despertou um show de força da natureza. O vulcão Sangai, no Equador, nos brindou recentemente com um espetáculo de fogo e cinzas, um lembrete da força bruta da natureza. Localizado na Cordilheira dos Andes, esse gigante adormecido, com seus 5.230 metros de altitude, é conhecido por sua intensa atividade vulcânica, que se iniciou em 1934 e continua até hoje. Um vizinho explosivo com impactos diversos. As erupções do Sangai podem ter consequências significativas para as comunidades vizinhas e o meio ambiente. As chuvas de cinzas são um dos fenômenos mais comuns, com partículas finas de rocha e minerais cobrindo vastas áreas. Essas cinzas podem causar diversos problemas, como problemas respiratórios. A inalação das cinzas pode provocar tosse, irritação nos olhos e, em casos mais graves, doenças respiratórias. Contaminação de alimentos e água. As cinzas podem contaminar fontes de água e cultivos, afetando a qualidade de vida da população local. Danos à infraestrutura. O peso das cinzas pode danificar telhados, redes elétricas e outros tipos de infraestrutura. Além das cinzas, os fluxos piroclásticos são outra ameaça. Essas correntes de gases, cinzas e fragmentos de rocha incandescentes descem pelas encostas do vulcão a altas velocidades, destruindo tudo em seu caminho. Os lahars, por sua vez, são correntes de lama e detritos vulcânicos que podem se formar quando as cinzas entram em contato com a água, causando grandes danos às infraestruturas e comunidades próximas. Um desafio para a ciência e a sociedade. Monitorar a atividade do Sangai é um trabalho complexo e desafiador para os vulcanologistas. Utilizando uma variedade de instrumentos, como sismógrafos, GPS e câmeras térmicas, os cientistas buscam identificar os sinais precursores de uma erupção, permitindo a emissão de alertas e a tomada de medidas preventivas. A sociedade também tem um papel fundamental nesse processo. A educação sobre os riscos vulcânicos é essencial para que a população esteja preparada para agir em caso de emergência. Simulações de evacuação, planos de contingência e a construção de abrigos são algumas das medidas que podem ser adotadas para minimizar os impactos de uma erupção. Além das cinzas, um legado duradouro. A atividade vulcânica do Sangai, embora possa causar danos a curto prazo, também possui um legado duradouro. Os materiais expelidos pelos vulcões ao longo de milhares de anos contribuem para a formação de solos férteis, enriquecendo a biodiversidade e moldando a paisagem. No entanto, a deposição de grandes volumes de cinzas pode causar danos à agricultura e à pecuária, afetando a economia local. Vulcão Submarino em Erupção no Japão O que você está vendo é a expressão superficial de uma erupção vulcânica submarina em andamento, logo ao largo da infame ilha de Iwo Jima, no Japão. Esta erupção vulcânica está em curso desde 18 de julho, e nesta filmagem está liberando ativamente blocos de lava de 30 a 183 centímetros, ou de 1 a 6 pés de comprimento, que flutuam até a superfície para criar o que são conhecidos como balões de lava. Cada uma dessas manchas pretas e escuras representa um desses recursos, que afundarão no fundo do mar dentro de 5 minutos após sua criação. É por isso que são bastante raros de serem observados diretamente, tendo sido avistados apenas sete outras vezes em vulcões ao redor do mundo desde 1850. Os balões de lava são bastante ocos, simplesmente englobando uma crosta de 8 centímetros de espessura ao redor de uma grande bolha de gás central, que normalmente é composta de dióxido de carbono. Os balões de lava se formam quando o gás se acumula sob o magma ascendente até que ele irrompe, sendo rapidamente revestido por rocha fundida para formar essa estrutura. Se assumirmos que todos esses balões de lava flutuariam apenas por 5 minutos, contando o número de balões de lava neste vídeo, podemos chegar a uma estimativa decente da taxa de erupção atual de Iwo Jima. E foi exatamente isso que eu fiz. Os 617 balões de lava flutuantes juntos contêm um volume estimado de 80,68 metros cúbicos de lava. Dividindo isso por 300, obtemos uma taxa de erupção de 0,27 metros cúbicos por segundo, o que se traduz em 23.235 metros cúbicos por dia. Tudo isso provavelmente está ocorrendo de uma única abertura localizada a uma profundidade entre 30 e 50 metros, ou 98 e 164 pés. Com isso em mente, embora a erupção em andamento de Iwo Jima pareça mais fraca do que sua contraparte de 2023, ela também pode formar em breve uma pequena ilha vulcânica a partir de cinzas. A ausência de balões de lava pode não indicar o fim da erupção, mas sim que a lava agora está em profundidades tão rasas que esses recursos não podem se formar. Além disso, embora os gases brancos que saem desses balões de lava sejam principalmente vapor, eles também contêm ácido clorídrico, o que significa que, na minha opinião, as pessoas devem ficar pelo menos a 2 quilômetros de distância do local da erupção em andamento. O culpado por essa taxa elevada de erupções é que a taxa de deformação de longo prazo do solo em Iwo Jima, que é uma das mais altas do planeta, subiu repentinamente a partir de 2017. Enquanto desde 1945 o levantamento geral teve uma média de 26 centímetros por ano, desde 2017 ele teve uma média de 113 centímetros por ano, com esse número atingindo 120 centímetros por ano em 2024. Essa taxa elevada de elevação provavelmente se deve a um influxo crescente de magma na câmara magmática subjacente a este vulcão, pois toda a ilha representa uma cúpula ressurgente que tem se elevado continuamente dentro de uma caldeira de 11,7 quilômetros de largura. É por isso que quando Iwo Jima foi avistada pela primeira vez em 1500, provavelmente parecia algo como essa sobreposição que adicionei ao Google Earth, onde ela tinha duas ilhas separadas, que só mais tarde se conectaram devido ao aumento do nível do mar durante o próximo desembarque em 1779. Embora as erupções vulcânicas possam tecnicamente ocorrer em qualquer lugar dentro da caldeira de Iwo Jima, daí o número de crateras de explosões freáticas espalhadas pela ilha, todas as erupções após 2020 ocorreram no mesmo local. Podemos estar testemunhando a lenta formação de um novo cone dominante neste vulcão. A erupção em andamento de Iwo Jima pode continuar por qualquer lugar entre vários dias e várias semanas. Mas devo notar que a maioria de suas erupções se enquadra na categoria mais curta. Obrigado por assistir e por seu apoio. Deixem um gostei neste vídeo e se inscrevam no canal para acompanhar nossas atualizações sobre os eventos na Itália e na Islândia. Até breve e fiquem com Deus! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto